Vamos aproveitar o momento FC 25, beleza? Lançaram o trailer, também já dá pra você comprar o jogo, caso você esteja interessado. Mas cara, hoje a gente vai falar especificamente do modo carreira, porque a gente tem até que bastante novidades pro modo carreira, tá? Eu acho que foi o modo que recebeu mais novidades aí, dentre os outros modos do FC 25. A própria EA falou que, comparando com os últimos PFAS, FCs e tal, é o que tem mais novidades nos últimos 10 anos de modo carreira. Então, vamos lá, vamos ver o que que temos aqui. Começando pelo novo menu social, tá? O menu de notícias, agora vai ser uma pegada rede social, tá? Inclusive, vai ter o Fabrício Romano, o cara que anuncia as contratações na vida real lá no Twitter, ele vai estar no jogo. Então, ele vai estar lá no espacinho dele, anunciando a contratação, isso é uma coisa que o pessoal pedia e o pessoal achou que ia chegar no FC 24, mas chegou nesse FC 25. Temos também agora o Live Start, se eu não me engano é esse o nome. O que que é isso, manos? Você pode começar um modo carreira em qualquer data, basicamente. Por exemplo, não como é pré-definido no FC 24, início de temporada lá no futebol europeu, sei lá, agosto ou julho e vai até agosto ou outro ano. Ah, eu quero começar minha carreira em dezembro. Você pode. E aí, ele vai trazer os dados da vida real e vai botar no modo carreira. Por exemplo, você começa uma carreira com Manchester City em dezembro e na vida real o City tá lá em primeiro na tabela. Eles vão atualizar, entendeu? Os dados da vida real pro jogo e aí você vai começar ali o modo carreira em qualquer data que você quiser, trazendo os dados da vida real. Isso é bacana porque às vezes você quer fazer alguma coisa, você não quer começar a carreira do início, você quer jogar só o último mês, sei lá, manos. Te dá mais possibilidade. Temos agora uma reformulação na base com o modo Rush. E aí, eu vou explicar rapidinho porque eu não sei se vocês viram, mas o modo Rush é um novo modo que vai ter suas regras próprias. Mas o que eles vão trazer pra base do modo Rush? É basicamente o campo ali reduzido, tá? Eu não cheguei a testar, como eu falei pra vocês, o modo carreira, mas eu acredito que as regras do modo Rush, o cartão azul, a saída de bola pelo meio campo, os shortouts aí, que é um contra um com o goleiro no lugar do pênalti e o impedimento do último terço. Eu acho que essas coisas não vêm pro modo carreira, vem só o campo reduzido pra você jogar com a base. E aí, manos, você vai ter a chance de desenvolver mais o seu jovem jogador, a sua promessa, porque você vai conseguir controlar a base. Você vai jogar, de fato, um campo reduzido, você vai controlar ali os moleques e aí eles vão ter também uma aparência física mais nova e eles vão crescer também aí com o tempo. Não sei como vai ser isso, mais uma vez, não testei ainda, mas estou ansioso pra ver. Acho que é uma adição bem legal pro modo carreira você ter um controle maior da base, né? Outra coisa, se você desempenhar bem com os jovens, isso vai refletir também no aumento de overall deles e status, essas coisas assim. O que é ótimo. E aí, imagina, você controla o moleque da base, ele mete gol pra caramba, quer dizer que ele vai ser bom, né? Então, sim, você vai melhorando ele ali conforme você for performando bem com ele. E aí, falando ainda na base, que te dá essa possibilidade de jogar com ela, os scouts também a gente tem uma pequena diferença, uma pequena melhoria. Agora, eles aumentaram os números de países, tá? Então, você tem mais países pra mandar olheiros e descobrir novos talentos. Acho que essa parada da base foi a coisa que eu mais curti do modo carreira. Teremos o FC IQ, que é a parte de táticas, né? Eles vão te dar aí mais possibilidades de você mexer na tática do seu time. Isso vai estar em todos os modos e no modo carreira também vai estar presente. Então, se você é um cara que gosta de futebol manager, que curte ali aquela pegada de mexer bem nas táticas, tá ligado? Agora, você vai ter mais possibilidade no FC 25, junto com os player roles, que é basicamente o posicionamento do jogador dentro de campo. Então, por exemplo, você vai pegar lá um lateral direito tipo o Arnold, tá? E você quer que ele feche no meio campo. Agora, você vai poder botar esse posicionamento. Se eu não me engano, são 50 posicionamentos disponíveis pra você encaixar nos jogadores. Porém, sempre tem um porém, né? Eles vão desempenhar bem algumas funções, não todas, não todos posicionamentos. Como, por exemplo, o Arnold, ele faz isso na vida real, né? Ele é lateral direito, mas ele fecha no meio campo central em alguns momentos, quando ele tá jogando pelo Liverpool. Então, se você fizer isso com ele, muito provavelmente a afinidade dele vai ser ótima. Então, ele vai render muito bem fazendo isso. Agora, se você pegar o Arnold de lateral direito e pedir pra ele fazer o posicionamento de zagueiro, aí não vai encaixar muito bem, entendeu? E aí, isso vai ser mostrado visualmente na tática. Que o jogador vai fazer bem aquele posicionamento que você botou, ou que o jogador não vai fazer tão bem assim. E aí, você vai ter várias possibilidades, junto com as táticas, de mexer no posicionamento dos jogadores individualmente, sem a bola, com a bola. Eu não testei muito isso aí. Praticamente, no modo carreira mesmo, eu não testei. Eu dei uma olhada quando eu joguei na partida 11 contra 11 no kickoff, mas foi muito rápido. Porque eu não tô familiarizado com essas táticas novas e eu não tinha tempo de ficar testando. Então, eu dei uma olhada ali, comecei a mexer e achei, tipo assim, meio complexo. Tinha que ter mais tempo pra mexer, pra ver como funciona. E acabou que eu não consegui ver muito bem disso, tá? A EA disse que vai ter um grande impacto dentro do campo. Mas a gente tem que ver, porque, como eu disse, eu não joguei muito, tá? Então, eu não posso também criticar, eu não posso falar que vai funcionar bem. A gente tem que ver. Eles trouxeram as novidades das táticas e dos posicionamentos. Isso é fato. Agora a gente vai ver como vai funcionar de fato no campo. Mas é uma adição que vai estar também dentro do modo carreira. Então, pra galera que é hardcore das táticas, você vai ter essa possibilidade, o que é legal. Icons jogáveis. Sim, eles vão disponibilizar alguns icons. Se eu não me engano, se você comprar também a versão Ultimate, já você ganha alguns icons diferentes pra começar o modo carreira. E nem todos vão ser disponibilizados logo no lançamento do jogo. Mas você vai poder fazer uma carreira com icon. Com o Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, tá lá disponível, se eu não me engano. E outros, tá? Legal, mas possibilidade pra gente, né? Tipo assim, você quer jogar com icon, agora você vai ter essa possibilidade. E também teremos o modo carreira feminino, cara. E isso é fantástico, tá? Eles estão trazendo o modo carreira feminino. Também não vai estar disponível no lançamento. Eles vão adicionar aí com um update no futuro, depois do lançamento do jogo. E olha que legal. Você pode estar fazendo sua carreira com o City, Real Madrid. E se você quiser mudar pra um time feminino, no mesmo save, você vai poder fazer, cara. Isso é fantástico. Então você pode ser um treinador de um time masculino. Agora eu quero jogar um time feminino. Disputar um campeonato com um time feminino. Você pode. Você muda lá pra um time feminino. E aí você joga competição feminina. Ou vice-versa. Se você tá no feminino, você vai pro masculino também, se você quiser. E tiver essa oportunidade. Mais possibilidades pra gente jogar o modo carreira. Também uma boa adição. Temos também outra novidade sobre o modo carreira jogador. Que é o seguinte. Você pode começar o seu jogador dele com a idade mínima ali, baixinho. Tratar como se fosse uma promessa. Ou você pode tratar ele, ter um início mais tardio. Como se ele não fosse uma promessa. Como se fosse um jogador que não deu certo. Tá ligado? Que não deu certo. E aí você vai ter que recuperar a história dele. Não sei como isso vai ser botado no game. Mas eles passaram assim pra gente. Então vamos ver como é que vai ser isso aí no modo carreira jogador. Agora uma pequena mudança. Mas que é muito bem-vinda. Não só pro modo carreira. Mas como a gente tá falando, o modo carreira vai estar. Incluso no modo carreira. O banco de reservas vai estar disponível para nove jogadores. Sim. Quando você montar o seu time e ir pra partida. Não vai ser mais... Eu não lembro se são cinco jogadores que você pode levar. Ou sete. Seis agora atualmente. Mas é menos que nove. Agora você pode botar nove. E cara, isso pro modo carreira faz muito sentido. Principalmente quando você tá naquela pegada de revelar os jogadores da base. Se você quer dar oportunidade pra um leque. Mas aí, mano. O banco atual não é tão grande. Você não consegue botar todo mundo que você quer pra testar na partida. Agora no FC 25 vai ter ali nove espaços pra você botar jogadores e levar pro jogo. As cenas de entradas em campo voltaram. Beleza? Uma coisa que todo mundo reclamou muito no FC 24. Foi retirado. Agora é a listão de volta. E o melhor. É opcional. Então se você não quiser, você pode tirar. Se você quiser, você deixa. Eu gosto. Então acho que a EA mandou bem em trazer isso de volta. Traz mais imersão. Ainda mais pro modo carreira, né? Pelo menos é a minha opinião. Durante a partida teremos mudanças visuais do clima. Tipo assim, tá sol. Aí vai aquele partida no final da tarde. Fica a noite. Ou então tá chovendo. Para de chover. Vai ter essa dinâmica aí das mudanças visuais do clima. Vamos ver como vai funcionar. Porque eu não testei. Mas eles falaram que vai ter. E eu acho também legal. Colisões com a trave. Trouxeram novas animações. Isso é uma animação de gameplay. Mas vai estar presente no modo carreira. Então quando o jogador esbarra com a trave, vai ter uma animação nova. Eu vi isso. Achei bacana. Também teremos aí um puxão de camiseta diferente. Eles melhoraram. Isso já tem até acho no FC24. Mas agora vai ser mais perceptível. E você vai poder tentar fazer uma falta ali puxando a camiseta forte. E eles também melhoraram a tecnologia do movimento do uniforme. Vocês vão notar quando vocês jogarem ou ver que o uniforme tá balançando muito mais. Já balança no FC24. Não é novidade. É que eles melhoraram. Beleza? Então aí vai dar pra puxar mais. E também melhoraram a tecnologia do balanço do uniforme. Você vai ver que o uniforme tá balançando bem conforme o movimento dos jogadores. Ficou bem bacana. Isso eu vi ali no jogo que eu joguei. Outra novidade que a gente vai ter tá relacionada a gameplay que vai estar presente no modo carreira. É escorregões dos jogadores por conta do clima. Tipo assim choveu. Fez uma poça de chuva. E o jogador sem querer vai passar e escorrega. Isso vai acontecer. Isso é só pro modo offline. Então vai estar no modo carreira. Não vai ter no Ultimate Team. Mas se você não curte isso. Você pode desabilitar lá no menu. Não é uma parada que você é forçado a ter na sua gameplay. Mas acontece na vida real. Às vezes os caras estão com a chuteira de trava errada na vida real. E aí eles acabam escorregando direto no campo. Então eles trouxeram isso também. Então o seu jogador vai estar lá. Passar pra uma poça. Ele pode pegar e tomar um escorregão. E dependendo de onde tá a bola. Pode acabar atrapalhando o seu time. Ou se for o adversário. Pode acabar ajudando você. Mas como eu disse. Você pode desabilitar isso. Mas vai ter isso também no jogo. Pra galera que curte. Quer deixar. Você vai poder deixar bonitinho ali. Pra ter essa função. Eles apresentaram e falaram que os estádios vão ter mais animações. Animações que eu digo assim da torcida. Vai ter mais aquela vibe de um estádio vivo. Tá ligado? É uma coisa que a EA sempre fala isso. Não é novidade. Não é nada. Tipo assim. Pô. Todo FC, FIFA que lança. Eles falam. Não. O estádio agora vai estar mais vivo. Aquela atmosfera de jogo. Mas eles falaram de novo. Eles melhoraram algumas. Temos animações novas da torcida. A interações do treinador. Em algum momento do jogo. Se fez gol. O jeito que ele comemora. Ou se ele está pistola com o time. A reação dele. Essas coisas já tem. Eles trouxeram mais. Tá? E deram uma melhorada aí. Também no geral. E vai ter uma parada de comemoração com o mascote. Mas eu não lembro se isso está de fato no modo carreira. Tá? Os mascotes dos times. Posso estar enganado agora. No modo carreira de ter mascote. Mas acho que sim. E aí se os mascotes estão lá. Você pode comemorar com eles. Vai ter essa interação. Você faz o gol. Vai correndo e comemora com o mascote. Eu só não tenho certeza se isso vai estar no modo carreira ou não. Mas acho que sim. Tá? Tem para a gente ver no futuro. Se isso vai estar mesmo. E bom. A gente vai ter. Se eu não me engano. Duas opções de gráficos agora. Para você escolher ali. Quando está jogando. Eles não especificaram se vai ser só para PC. Ou se vai estar no Play 5. Mas basicamente agora tem Ray Tracing. E aí o que acontece. Se você joga no modo visual. Tem o Ray Tracing ativado. E outras coisas ali. Outras paradinhas gráficas ativadas. Que deixam a iluminação mais bonita. E o reflexo. Eu joguei. E vi que realmente o reflexo estava bem bonitinho. Mas quando a gente está falando de gráfico. Se você bate o olho no monitor. Você vai pensar que é UFC 24. Não acha que é mudança da água para o vinho. Não. São pequenas melhorias. São detalhes. Reflexos. Iluminação. Coisa do tipo. Mas eu achei que ficou legal. E se você quiser. Dá para jogar também em 4K. E aí você muda lá o modo visual. Só que aí não tem Ray Tracing. E outras coisas também são desativadas. Aí você escolhe qual você quer jogar. E aí vai ficar uma opção para você também. Mais uma opção né. Se você quer jogar com iluminações. Reflexos. Aí vai no modo visual. Que vai ter Ray Tracing. Se você quer jogar no 4K nativo. Aí você muda o modo visual. E aí não vai ter Ray Tracing. A escolha é sua. Cara. Então essas são as novidades aí. Mais importantes do modo carreira. Tem mais uma que eu lembrei agora né. Que você faz os objetivos do modo carreira. E você vai ganhar pontos né. Pontuaçãozinha. E você vai poder usar também no Ultimate Team. Tá ligado a temporada. Você tem os objetivos para cumprir da temporada. Que eles lançam no Ultimate Team. Então os pontos que você ganha no modo carreira também vão poder ser usados lá. Tá. Não joguei mais uma vez. Só vi a apresentação. E estou trazendo a novidade para vocês. Vamos ver. Eu gosto de modo carreira. Eu acho que eles trouxeram boas adições ao game. A base principalmente. É. A disparada para mim é mais legal. Mas como eu disse. Eu não joguei o modo carreira ainda gente. Tá. Então assim. As vezes. Tudo que eles trouxeram. Não vai ficar legal. Não está legal. Não sei. Tá. Porque de fato eu não joguei. Eu tenho que experimentar o jogo. E depois que eu jogar o modo carreira. Jogar mais o FC 25. Eu vou trazer outro vídeo para vocês. Mas no momento. Essas são as novidades. Para o modo carreira. E são boas novidades. Como eu disse. Depois a gente vai testar para ver se encaixaram bem no game. Beleza? Mas é isso rapaziada. O que vocês acharam do modo carreira? Temos bastante novidades boas. Ou nem tantas. Vocês esperavam coisas diferentes. Comenta aí. Eu quero saber a opinião de vocês. Tamo junto. E até mais. E até mais.